E no final das contas, qual é o melhor custo-benefício, o Redmi Note 9 Pro ou o Redmi Note 9S? Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você está aqui no canal em análise e hoje a gente vai fazer um comparativo rápido entre o Redmi Note 9 Pro e o Redmi Note 9S para saber qual dos dois tem o melhor custo-benefício. Vale lembrar que eu já fiz vídeo aqui no canal dos dois aparelhos, da análise dos dois aparelhos, então se você ainda não viu, vou deixar linkado aqui em cima no card e no final do vídeo também. Tendo isso em mente, eu não vou me aprofundar muito aqui em detalhes técnicos, nem em desempenho de modo muito aprofundado não, porque eu quero trazer só qual é o melhor custo-benefício aí para você. Vale lembrar que esses aparelhos aqui foram cedidos pela Redmi Brasil, eu vou deixar o link do Instagram e do WhatsApp deles aqui embaixo, fala lá com o Rod, fala que vem pelo canal em análise. Bom, esteticamente os dois aparelhos são exatamente o mesmo, tá? Vocês podem ver aqui, eu vou tentar não deixar reflexo, ó. Esteticamente os dois são idênticos, os dois com o mesmo jogo de quatro câmeras traseiras, a tela é do mesmo tamanho, de 6.67 polegadas, Full HD+, os dois também possuem o mesmo processador que é o Snapdragon 720G. Em relação à bateria, os dois também são idênticos, com 5.020 mAh cada um deles, com um tempo de autonomia bem aproximado entre os dois. Mas existem algumas minúcias, alguns detalhes que fazem alguma diferença. E a primeira coisa que acaba fazendo diferença entre esses dois aparelhos aqui é o fato do Redmi Note 9 Pro já vir com 6 GB de RAM na sua versão de entrada. Essa unidade aqui tem 64 GB de armazenamento, assim como o Redmi Note 9S. Mas o Redmi Note 9S começa com 4 GB de memória RAM. Você também vai encontrar o Redmi Note 9S com a versão de 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. Mas aqui no Redmi Note 9 Pro você só encontra ele a partir de 6 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Uma outra questão que acaba mostrando aí a diferença entre os dois é o carregador deles, tá? Esse aqui é o carregador do Redmi Note 9 Pro e esse aqui é o carregador do Redmi Note 9S. Vocês podem perceber aí a diferença de tamanho entre os dois, tá? Esse aqui tem uma capacidade máxima de 33 watts versus 22 watts e meio do Redmi Note 9S. Mas a diferença maior entre esses dois aparelhos aqui não é no visual e sim nas características das câmeras. Enquanto o Redmi Note 9S tem um sensor principal de 48 megapixels, você vai ter aqui no Redmi Note 9 Pro um sensor principal de 64 megapixels. E essa diferença não se restringe só a números de megapixels que pouco querem dizer a respeito da qualidade das câmeras. Além de ter um sensor que faz fotos maiores, o Redmi Note 9 Pro também consegue fazer fotos melhores. Vou deixar aí algumas fotos mostrando pra vocês lado a lado como é que é a foto feita pelo sensor principal do Redmi Note 9S e a foto feita pelo sensor principal do Redmi Note 9 Pro. Como vocês puderam ver aí, as fotos feitas aqui pelo Redmi Note 9 Pro são de melhor qualidade, são melhores iluminadas porque o sensor dele acaba absorvendo mais luz. Isso acaba fazendo toda a diferença no resultado final das fotos, embora o processamento dos dois seja o mesmo. Em relação a todo o resto aí, eles são idênticos como em processamento, em jogos. A única coisa que pode dar uma mudada de um pra outro é com relação ao multitarefa, porque aí vai depender se você vai estar com a versão do Redmi Note 9S também com 6 GB de RAM, assim como tem o Redmi Note 9 Pro. Mesmo assim, a diferença vai ser muito sutil de 6 GB pra 4 GB de RAM em relação ao multitarefa. Bom, Sandro, beleza. Você expôs aí todas as diferenças entre eles, mas e aí? Qual, na sua opinião, é o melhor custo-benefício? Bom, eu sinceramente acho que o melhor custo-benefício dos dois é o Redmi Note 9S, a menos que você tenha um foco muito grande em fotos. Se você tem um foco muito grande em fotos, então é melhor você ir aqui com o Redmi Note 9 Pro, porque o sensor principal dele vai tirar fotos melhores do que a do Redmi Note 9S. Isso com relação principalmente às fotos feitas com sensor principal, tá? Já com sensor grande-angular, você não vai perceber praticamente nenhum tipo de diferença, mas na foto macro você já volta a perceber alguma diferença pra melhor aqui no Redmi Note 9 Pro também. Em termos de selfie, eu também não consegui perceber aí muita diferença entre os dois, fica mais mesmo aí fechado dentro dos sensores principais e da foto macro entre um e outro. E se você curtiu o vídeo, já sabe, deixa aquele like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e notificação pra que você fique sempre por dentro de novidades. Até o próximo vídeo, e... bye-bye! Tchau, tchau, tchau!